Olá, boa noite a todos. Eu estou fazendo esse vídeo aqui para retornar, mais uma vez, àquele tema que eu comentei em outros dois vídeos, sobre a relação do mundo católico e o mundo ortodoxo, da igreja católica e das igrejas ortodoxas, que é a denominação que eu utilizo nos meus vídeos, dentro do contexto da unidade dos cristãos, ou da busca pela unidade. Eu comentei nos vídeos sobre as viagens do Papa, as duas viagens para a Europa Oriental, em maio e junho desse ano, para a Romênia, Bulgara, Macedônia do Norte, os encontros com os católicos orientais, com os líderes ortodoxos dessas regiões, os comentários que ele fez sobre a relação dos dois mundos, também sobre o encontro em um outro vídeo dos bispos ucranianos e do líder Izvyastolav, com o Papa Francisco em julho, e também a visita do Putin com o Papa um dia antes do encontro dos bispos. Mas aconteceram coisas importantes nesse meio tempo, só que lembrar bem rapidamente, em 11 de outubro do ano passado, a igreja, o Patercado de Constantinopla, anunciou a criação da igreja ortodoxa ucraniana Autocéfalo, ou seja, independente, com o Patercado de Kiev, desmembrando esse território canônico da igreja ortodoxa russa. Depois de 332 anos, a Ucrânia passaria a ter uma igreja independente. Dia 15 de outubro do ano passado, então, quatro dias depois, o Patercado de Moscou rompe com o Patercado de Constantinopla as relações. E no dia 5, de janeiro deste ano, é feita a celebração de criação da igreja ucraniana e a assinatura do Toms, que é o documento oficial, e no dia 6 entregue oficialmente ao novo Pateráculo ucraniano, que é o Epifânio. E desde então a situação está sem resolução. Para, eu diria assim, a tristeza do mundo ortodoxo e dos cristãos em geral. Porque quando a igreja católica tem que lidar com a questão do mundo ortodoxo, ela contava com essa unidade, esse reconhecimento de todas as 17 ou 18 igrejas, 17 ou 18 patriarcados que se reconhecem mutuamente. Com esse rompimento, fica difícil a igreja católica se relacionar com um lado e não desagradar o outro, principalmente no caso quando ela se relaciona a Constantinopla e desagrada a Moscou. Mas acontece que algumas coisas estão acontecendo nesse meio tempo aí, sinais de alguma, não vou dizer evolução, alguma evolução, diria assim, mas... Alguma evolução no contato dos católicos com os ortodoxos, mas o mundo ortodoxo continua rachado. Algumas coisas estão acontecendo também lá. Entre os dias 26 e 28 de agosto, houve o chamado sínodo da igreja ortodoxa grega. E esse sínodo, ele analisou o estudo de duas comissões, que declarou que sim, é válida, é canonicamente válida, a criação da igreja ortodoxa ucraniana por Constantinopla. Não esperava que já em agosto haveria algum tipo de declaração clara nesse sentido. Não é reconhecimento oficial ainda, ainda que os bispos e religiosos gregos tenham tido contatos com os ucranianos. Isso já é um reconhecimento na prática. Mas tudo indica que em outubro vai haver, segundo os textos que eu li, não sei se é verdade, mas tudo indica que em outubro vai haver um reconhecimento oficial da igreja grega em relação à criação da igreja ucraniana. Quando houver o chamado sínodo da hierarquia, quando vão se reunir os mais de 140 bispos e o patearca grego para decidir também sobre essa questão aí. Mas acontece que ontem, dia 13 de setembro, hoje é 14 de setembro, foi divulgada uma carta aberta, que inclusive foi colocada em inglês no site da igreja ortodoxa russa, onde 179 padres, monges e leigos gregos questionavam a decisão do patriarca, dizendo, entre outras coisas, que é uma decisão típica de um, como se fosse um papa. E é interessante notar que essa questão da primazia papal, de um líder máximo, e a sinodalidade, ou seja, o conjunto dos bispos, a decisão em grupo, é o principal ponto de divergência entre o mundo católico e ortodoxo quando se trata da questão da unidade cristã das igrejas. Não sei o que vai acontecer no futuro, não tenho a menor ideia, o João Paulo II também não sabia o que fazer, o João Paulo II não conseguiu nem mesmo ir para a Rússia, quando foi para a Ucrânia, ele teve muita resistência a protestos, tem religiosos que se recusaram a encontrar com ele, abertamente, ou recusa. Então, essa questão no futuro é o que eu disse, só o Espírito Santo vai saber manejar e dar unidade, como deve ser feita. Então, tu vê, já há resistência dos gregos em relação ao reconhecimento da igreja ortodoxa ucraniana. Da parte dos ucranianos, certamente há um desejo de unidade, em primeiro lugar, uma unidade nacional, porque na Ucrânia se há uma posição, uma crescente, a gente vê isso nas pesquisas de opinião, uma crescente hostilidade em relação à Rússia, em função da tomada da Crimea em 2014, ali no finalzinho de fevereiro, início de março, e depois início da guerra em abril no leste da Ucrânia, também promovida pela Rússia. E isso acabou fortalecendo uma unidade nacional. E a criação da igreja ortodoxa ucraniana, ela veio a partir, foi uma iniciativa, na verdade, um pedido da Assembleia, da chamada Verkov Nahada, que é o Parlamento Ucraniano. E foi um pedido feito pelo Parlamento para o Patercado de Constantinopla, que levou adiante e fez-se essa criação definitiva da igreja ucraniana. E esse Paterca Novo, o Epifânio, agora voltando aqui mais um acontecimento, um dia 12 de setembro, portanto, anteontem, um dia antes da divulgação dessa carta de protesto de parte dos gregos, ele fez uma palestra na chamada Universidade Nacional de Lviv, que é no oeste da Ucrânia, que é onde está a maior parte da população greco-católica. E o que ele falou é o seguinte? Que a chave para a unidade da igreja ortodoxa ucraniana, presta atenção, da igreja ortodoxa ucraniana com a igreja católica ucraniana, passa pela Santa Sé e por Constantinopla. Veja bem, aqui ele está falando de uma unidade das igrejas nacionais. Isso foi ventilado, na verdade, houve até um exagero sobre a unidade das igrejas na Ucrânia, mas isso foi ventilado ou foi até comentado pelo Sviatolav Shevchuk, que é o líder greco-católico na Ucrânia, o líder dos bispos. Eles chamam de patriarca na Ucrânia. Ele falou, e o Epifânio falou, que ainda é cedo em falar em unidade. Quer dizer, isso é um tema recorrente no mundo ucraniano, sobre uma unidade dos ortodoxos e católicos na Ucrânia, que seria uma relevância monstruosa. Seria uma unidade sonhada pelo mundo cristão realizada num país. Mas, enfim, isso ainda está distante, ele falou, depende de Constantinopla e a Santa Sé. E ele comentou também que ele, o Epifânio e o Sviatolav, o Sviatolav mantém contatos frequentes, conversos frequentes, e há uma iniciativa dos dois de se fazer cooperação dos dois lados, no sentido de ações mútuas, de caridade, ações mútuas de encontros, de trocas, de experiências em relação entre as duas igrejas, e que as duas igrejas se baseiam também em princípios patrióticos. Então, aí remete à questão da guerra na Ucrânia e à necessidade de unir o país. Então, assim, o discurso nacionalista na Ucrânia tem crescido, inclusive, dentro das igrejas greco-católicas e ucranianas em função do conflito armado no leste da Ucrânia e na perda da Crimeia. Os dois lados também mantêm boas relações, isso é enfatizado tanto pelo Sviatolav quanto pelo Epifânio. Isso foi em 12 de setembro, esse discurso. No dia 13 de setembro, portanto, mesmo dia da Carta de Protestos dos Gregos, e agora, falando da Igreja Católica, começou a conferência de bispos das igrejas católicas orientais. Então, mais uma vez, os ucranianos, que já estavam em Roma, entre o dia 1º e 10 de setembro, os ucranianos estavam em Roma num sínodo dos greco-católicos ucranianos. E eu não sei se estão lá ainda, mas dentro do dia 13 e 14 houve esse encontro dos bispos católicos orientais. E qual era o tema? Era justamente a missão ecumênica desses bispos no terreno deles. Então, você vai ter os greco-católicos búlgaros, os greco-católicos da Polônia, da Bulgária, da região da Antiga Iugoslávia, da República Tcheca, eu acho que tem também da Eslováquia e, é claro, da Ucrânia. Que são regiões, a República Tcheca nem tanto nem a Polônia, mas a Bulgária, a Romênia, a Antiga Iugoslávia e a Ucrânia, tu vai ter uma grande presença, até a maioria ortodoxa. Então, quer dizer, se vê claramente aqui por parte da Santa Sé, da Igreja Católica, o movimento de melhorar as relações do mundo católico com o ortodoxo e buscar essa unidade. No dia 14 de setembro, hoje, portanto, hoje de tarde, perdão, hoje pela manhã, o início da tarde, houve o encontro do Papa com esses bispos. E o Papa enfatizou no discurso dele a necessidade de se buscar o que ele chamou de se criar, uma civilização do encontro. Ou seja, não é só o ecumenismo no sentido de palavras e, enfim, ah, nós temos que ter boas relações. Não, tu fazia coisa no sentido prático. Então, aí a gente pode pensar em qualquer coisa, no sentido de cooperação em ajuda humanitária, na cooperação na educação, cooperação no sentido de troca de experiência, como eu comentei antes também, de orações conjuntas. Isso é uma coisa muito comum quando o Papa foi para a Romênia, a Macedônia do Norte, e fez orações públicas com os ortodoxos. Na Bulgária, eles não quiseram fazer isso. Os bispos ortodoxos se recusaram a fazer. Houve encontro com o patriarca, mas não fizeram encontros públicos. E ele comentou que, ele fala o seguinte, ele resgata o Conselho Vaticano II e o decreto sobre o ecumenismo, em que, na época, esse decreto é do Paulo VI, o Paulo VI fala da unidade na diversidade. ele traz de novo isso, de que a unidade da igreja se faz na diversidade dela. Quer dizer, a igreja católica é composta por 23 igrejas, 23 ou 24 igrejas, sendo a Latina, que é essa grande igreja que nós estamos aqui, e todas as demais 23 ou 22 igrejas são igrejas orientais, cada uma com língua, liturgia própria, inclusive a liturgia greco-bizantina, liturgia ortodoxa, em que é tudo feito igual a relação aos ortodoxos, só que é citado o nome do Papa e rezado por ele na liturgia. Certo? Então, ele fala, ele fala, ele diz o seguinte, a verdade é sinfônica, ou seja, a verdade, ela se molda de acordo com a circunstância, de acordo com a situação política, social, cultural, histórica de cada povo. então ele está se referindo que as igrejas greco-católicas elas são legítimas, elas são legítimas, são católicas por estarem unidas ao Papa, mesmo sendo ucranianas, russas, búlgaras, enfim, quer dizer, ele está legitimando essas igrejas no campo delas. E faltou um ponto aqui também, no dia 28 de agosto, em Moscou, o patriarca da igreja russa, o Kirill, se encontrou com os participantes do chamado Quinto Instituto de Verão para representantes da Igreja Católica Romana. Esse Instituto de Verão foi criado em 2016 na esteira do encontro entre o Papa Francisco e o patriarca Kirill em Cuba no mês de fevereiro, e foi criado em agosto, setembro de 2016. E é uma cooperação específica entre a Igreja Católica e o patriarcado de Moscou, a Igreja Ortodoxa russa. E, nesse caso aqui, esse chamado Instituto de Verão são os seminaristas, estudantes católicos que vão para a Rússia para conhecer e participar de ações de caridade e também estudos teológicos junto com os ortodoxos, para conhecer o mundo ortodoxo, na verdade. E esse encontro aqui do patriarca Kirill foi durante a liturgia, divina liturgia, missa seria para nós, na Catedral do Cristo Salvador em Moscou, que é a catedral central do patriarcado. Enfim, ele está lá no site do patriarcado de Moscou, tem lá a foto do patriarca com os católicos. Quer dizer, isso é um sinal, perdão, eu errei, foi na Catedral de Cristo Salvador em Moscou, na festa da adormição da Mãe de Deus, 28 de agosto. E foi uma forma de demonstrar a vontade de se cooperar com a Igreja Católica, até porque o patriarcado de Moscou com o cisma, ele ficou assim, claro que não ficou isolado, mas ficou uma situação de afastamento em relação ao mundo ortodoxo, e isso até é uma forma inclusive de buscar uma certa legitimidade em relação ao mundo em geral, não perder totalmente os laços. Agora, a gente observa nesses acontecimentos aqui, também nas viagens do Papa e nos encontros com os greco-católicos da Ucrânia, naquele encontro com os bispos em julho, que existe toda uma ação da Santa Sé bastante intensa, no sentido de criar uma aproximação mais profunda e mais firme com o mundo oriental católico e com isto, presta atenção, com isso, com esse corpo mais firme, mais forte, mais coeso, investir de forma conjunta em relação ao mundo ortodoxo, porque nos últimos anos a igreja greco-católica ucraniana estava desgostosa com o Papa, porque o Papa não estava dando atenção à necessidade da Ucrânia, até ele fez comentários infelizes mesmo, comentários infelizes sobre a guerra na Ucrânia, e cada ano o Papa escolhe um bispo oriental para compor o corpo de cardeais, e até o momento nenhum bispo ucraniano foi chamado para entrar na Santa Sé desde que o Francisco virou Papa em 2013, quer dizer, o Papa está fazendo essa costura, ele está fortalecendo os laços com o Oriente, e portabela os laços também com o mundo ortodoxo, se espera, vamos ver, não sei, que isso ajude, não vou dizer na unidade com os ortodoxos, mas pelo menos uma igreja mais forte significa a necessidade de tanto Moscou quanto Constantinopla não perder os contatos com a igreja católica, a igreja russa ela declarou com o rompimento com Constantinopla que qualquer meio de diálogo entre as igrejas ortodoxas onde Constantinopla e a Ucrânia estivessem presentes os russos não participariam, isso inclui a chamada Comissão Mística Internacional para Diálogo Teológico entre a igreja católica e a igreja ortodoxa, enfim, esse é o nome do órgão e em função desse rompimento do Constantinopla Moscou também saiu desse diálogo com o mundo católico neste meio mas mantendo um diálogo paralelo, direto, bilateral com a Santa Sé bom, é isso as coisas que estão acontecendo e talvez a situação da igreja católica é bem positiva nesse aspecto mas um ortodoxo a gente tem que esperar para ver o que vai acontecer ainda, certo? Deus abençoe a todos e até a próxima e até a próxima